Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Seu Zé, a gente já falou uma bela história sobre o SELIC, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia para Títulos Públicos Federais. Agora tem uma outra história, pensamento econômico e financeiro, também é muito interessante, é sobre o CETIP, que é o Central de Liquidação e Custódia de Títulos. Exatamente, Zé. Então vamos contar a historinha da CETIP. Então lá em 40 anos atrás, 35 anos atrás, as operações interbancárias eram todas feitas com papéis, envolviam troca de documentos, para você fazer uma compensação financeira sempre com cheque. Então passou-se a ter uma necessidade de criar uma empresa independente, não vinculada diretamente aos bancos, ou a um banco específico, que pudesse prover esse tipo de serviço. Então a CETIP foi instituída para contornar esse problema. Foi instituída em 1984 pelo Conselho Monetário Nacional, mas começou suas operações em março de 1986. Então uma vez que o Banco Central autorizou o funcionamento da CETIP, ela foi entregue aos bancos, então os bancos eram donos e gestores da CETIP, até 2009, quando ela passou a ter capital aberto. Então se você quiser comprar a ação da CETIP, você é só ir na bolsa, você consegue comprar a ação da CETIP. Então qual é o objetivo da CETIP? Para que ela existe? Ela existe para fazer o registro, a liquidação e custódia de títulos e valores imobiliários, garantindo segurança, rapidez, agilidade, transparência a todo esse sistema. É, então você tem que entender que o CETIP é como se fosse uma empresa de infraestrutura, onde os bancos fazem transações, instituições financeiras fazem transações entre eles, que ao mesmo tempo permita que o CVM e o Banco Central fizessem o monitoramento. E só para ter uma ideia do tamanho da CETIP, ela é bem grande, ela é a maior empresa latino-americana de custódia e liquidação. É bem robusto mesmo, gente. E quais são os títulos, né? Aquela lista de títulos privados e um pouquinho de títulos públicos também. Exato, a gente falou que o SELIC faz a custódia e liquidação dos títulos públicos, a CETIP não pode confundir, vai fazer a liquidação e custódia dos títulos privados, geralmente de renda fixa. Então, os principais títulos aí, só para citar alguns, CDBs, CDIs, LCIs, LCAs, letras financeiras, ADB, isso também é importante citar. Mas é bom falar também, gente, que não é exclusivo o título privado, que ainda fixa, que a CETIP faz a liquidação e custódia. Tem outros títulos também, né? Ela pode fazer custódia, por exemplo, de títulos públicos estaduais e municipais emitidos a partir de 92. É, também ele pode fazer de renda variável, naqueles vídeos derivativos que você já viu, né? Derivativo de balcão, por exemplo, swap e tal, também pode ser registrado lá. É, só para ter uma ideia, quão grande é a tal da CETIP, né? Bem importante para o nosso sistema financeiro. E outro ponto, só para ter uma magnitude disso, ela é composta hoje em dia por mais de 17 mil clientes. Quem são os clientes da CETIP? São bancos, múltiplos de investimento, comerciais, financeiros, todo sistema financeiro, na verdade, né? É, credoras, enfim, fundos de investimento também são clientes. E só para ter uma ideia, mais de 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro tem algum tipo de investimento registrado na CETIP. Você lembra daquele nosso vídeo da FGC e tal? É muito importante, porque lá vai estar registrado seu nome, são títulos escriturais registrados no seu nome, para que se tiver algum problema default da emissora do título privado que você comprou, você tenha o direito de receber de volta, dentro do limite. É, garante que você é o proprietário legítimo, está tudo certinho registrado lá, comprovado que você é o dono daquele título ou valor imobiliário. E para fechar, Scheng, vale a pena lembrar que é daí, é a partir da CETIP que é calculada a taxa DI. O famoso. Exato. A gente falou que o CDI está custodiado e registrado na CETIP, né? Então, uma média ponderada por volume de negociações, por um dia entre instituições financeiras com lastro e títulos privados no CDI, a partir daí, essa média é calculada e divulgada para o mercado pela CETIP, que é ela que está custodiando e registrando esses tipos. E isso a gente dá uma ordem de taxa DI, né? Acho que dá para ter uma ideia da importância aqui que é a CETIP. Então, se você curtiu o nosso vídeo, curta a gente aí no canal, dê um joinha e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.